Bom pessoal, você viu aqui no finalzinho da aula passada que a gente tentou fazer o deploy, certo? E logo deu erro, né? E tá bem fácil de ver o erro, vejo que aqui ele não consegue habilitar aqui o bundle identifier aqui, vejo que tá com o videoaula Neri Project 1 iBeacons, só que ele encontrou aqui Project 1 iBeacon. Então, por quê? Porque ele tá, o provision file tá errado aqui, então vamos lá, aqui vai dar errado aqui, eu vejo que ele ainda tá processando, vamos aguardar dar o erro aqui pra gente poder continuar, só um pouquinho. Ok, então deu erro aqui, é porque nós temos que vir aqui, eu acho muito legal essa questão dos erros aí, porque é aí que você realmente, é que, ah, aqui, é esse cara aqui, é aí que você realmente aprende, né? Vamos rodar aqui agora, e agora é só aguardar aqui ele executar, ok? Vamos aguardar aqui, e show the ball, esses watts aqui, meu, é muita porcaria errada, né? Tá, vamos aguardar aqui, então, e já voltamos pra poder testar. Já fez o deploy, e vejo que a primeira coisa que tá pedindo aqui é que, tá pedindo pra ter acesso à localização. Bom, no meu caso até eu nem preciso disso, tá, pessoal? Dali a pouco, se tu precisar, tu pode implementar, senão tu vem aqui e desmarca essas opções, né? Por exemplo, aqui, ó, onde é que tô aqui, aqui, ó, localização, né? Tu bota falsa, tu não quer se preocupar com, tu não vai precisar da localização, tu desmarca. Então, são todas opções que você tem aqui, basta você dar uma olhada aqui, que tem todas as opções, tá ok? Mas, tudo bem, já que ele botou aqui permitir, então, o que tá dizendo aqui? Ok, as opções podem incluir alertas, ele deseja enviar notificações. Opa, vejo que isso aqui antes não tinha acontecido, né, pessoal? Isso aqui antes não tinha, então, se nós viermos aqui agora, darmos ok, opa, agora ele vai poder receber notificações. Ok? Deixa eu botar aqui um, deixa eu ver aqui, eu vou acessar aqui o, vejo que agora estou exatamente no, 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 aqui na Amazon, né, vejo que eu já tinha essa informação aqui, deixa eu apagar ele aqui. Na Amazon, então, já não tem mais nada, botamos aqui, então, A de novo aqui, H aqui, certo? E olha só, meu status, você foi ao evento, certo? Ah, vocês não estão vendo, perdão? Aqui, ó, meu status, você foi ao evento, seus dados estão registrados no celular. Agora, opa, já estão registrados também no servidor online, mas que beleza aí, pessoal, realmente é muito interessante isso aqui. Vejo que tá funcionando aqui perfeitamente, né, se formos lá para o nosso servidor online, vamos, vamos ativar aqui, ó lá, tá vendo aqui, então, realmente, pessoal, funcionando perfeitamente. A mensagenzinha aqui, ah, falta a gente testar aqui o, o nosso, o nosso, as notificações, né, vamos lá, notificações, bom, não, não ativou notificações aqui que deveria ter ativado, vou ter que dar mais uma pesquisada lá para ver por que que não ativou as notificações aqui. É, realmente, as notificações aqui não estão ativados. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, deixa eu abrir aqui, ajusta isso aqui. Eu sei que funciona até porque eu já implementei essa parte de notificações. Aqui, ó, tá vendo aqui, projeto 1. Permitir notificações, na central de notificações, não. Vejo que ele trouxe aqui, tá, com um formato de banner aqui. É, deixa eu fazer uma coisa aqui. Inclusive, tem um outro programinha que eu fiz, deixa eu ver se ele tem aqui. Project 1 e BIP. Ah, esse aqui foi do meu curso anterior, pessoal. Não, não é esse aqui, é igual mesmo. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Eu acho que é esse aqui, então. Esse cara aqui é o curso anterior, vamos clicar aqui em notificação, estamos acertados nele. Bom, esse aqui foi um cursinho que eu implementei, deixa eu ver aqui, foi o meu curso anterior. Ah, aqui, ó. Ah, tá, 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 vejo aqui, ó. Projeto, aí vem com eventos, você está na palhaça do Neri. Ah, deu certo sim, pessoal. Eu achei que não tinha nada certo, mas tá aqui, ó. Deu perfeitamente aqui a nossa aplicação. Funcionou aqui. Funcionou aqui o nosso app, tá, pessoal? A parte de notificação aqui está funcionando perfeitamente aqui no nosso app. Basta a gente olhar isso aqui, ó. Tá. Olha. Tá aqui, você está na palestra do Neri. Ah, tá, já tinha mostrado antes, né, 19 minutos, né. Ah, agora que a gente liberou, mas ele já tinha feito antes, agora há um minuto também. Então, ou seja, pessoal, está funcionando aqui perfeitamente aqui o nosso app. Tá certo, pessoal? Que bacana isso aqui, né. Claro que esse nome aqui não está muito legal no Project 1 IB com os eventos, né. Mas, tudo bem, aí a gente pode estar renomeando isso aqui e tudo mais. É isso. A gente pode já testar também no Android, mas aí vocês já sabem que é a mesma coisa, não tem o que fazer. Eu acredito que com isso a gente já pode estar trabalhando já na parte do deploy, fazer o app final. Claro, sempre tem algum ajuste, né, pessoal. Isso aqui, dali a pouco, você vai usar lá numa palestra. Bah, mas eu precisava que fosse implementado mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Então, tudo pode estar melhorando, mudando e tudo mais. Mas, de forma geral, né, a base do que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, certo? Agora você saiu do evento, agora você está na palestra do Neri, é isso aqui mesmo. Tá bom, pessoal? Funciona perfeitamente aqui, tanto no iOS quanto no iPhone. Ah, tem aqui já o botão aqui embaixo, né, quero saber como funciona ali, certo? Já tem a opção aqui também para o cara poder estar visualizando, então, saber como funciona o app, tá certo? Beleza? Um abraço, até mais e tchau!